Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vamos falar sobre Palimpsisto. Esse é um filme da Finlândia, que está na Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece do dia 19 de outubro até o dia 1º de novembro. Esse é um filme que ganhou um prêmio de especial no Festival de Veneza deste ano, um prêmio da imprensa estrangeira no Festival de Veneza deste ano e o diretor estará na Mostra de Cinema de São Paulo do dia 22 até o dia 25. Palimpsisto conta a história de um homem e uma mulher na casa dos 80 anos que acabam recebendo uma proposta para participarem de um procedimento científico de rejuvenescimento e eles acabam participando dessa experiência, preservando as suas memórias e eles acabam tendo descobertas intensas com esse rejuvenescimento. É um filme bem interessante, mas já já conto mais sobre ele. Antes eu só gostaria de convidar para curtir esse vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. É um conteúdo independente que eu já falo há só um tempo e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia a mais. Sem mais enrolações, o filme conta a história de Telu e Jahani, dois senhores na casa dos 80 anos que participam desse procedimento de rejuvenescimento. é um homem que está casado e a sua esposa não vai participar desse experimento, ele vai participar ao lado da Telu, os dois eles dividem um quarto, eles são colegas de quarto dessa clínica, desse hospital, desse experimento e conforme eles vão participando das sessões, eles vão ficando, os corpos, há uma grande transformação nas vidas deles, os corpos param de ficar rangendo, os corpos começam, na verdade os corpos começam a ranger, o processo de rejuvenescimento começa a dar certo, eles ficam cada vez mais jovens, eles começam a perceber que não estão mais sentindo dores, começam a ouvir muito bem, a falar muito bem, começam a terem certas experiências nessa vida. É um filme de certa forma provocativo, é um filme que ele traz um encontro, a descoberta, uma certa jornada desses dois personagens, tanto da Telu, tanto do Juhami, de forma bem diferentes, mas bem interessantes. De um lado nós temos a Telu, ela de primeiro instante, ela aceita muito bem esse rejuvenescimento, ela aceita ter a oportunidade de viver a vida, de ter novas experiências, de ir para uma aula de dança, conhecer novas pessoas, beijar, ter relações sexuais, ela acaba até mesmo adquirindo o consolo, então ela acaba imergindo completamente nessa nova experiência. E do outro lado, o Juhani, ele não aceita muito bem isso, ele não gosta, pois o amor da vida dele não vai, não rejuvenesce junto com ele. E ao invés disso a mulher dele acaba morrendo, acaba falecendo. Ele fica um pouco desgostoso com esse experimento, com essa experiência de ficar cada vez mais jovem. Mas o filme vai avançando e até mesmo um certo plot entre esses dois personagens e as perspectivas entre esses dois personagens. Juhani, ele que já não se sentia tão bem, ele gosta das estrelas, ele gosta de olhar para o céu e ele acaba decidindo ir para uma faculdade e fazer curso de engenharia. Engenharia, uma oportunidade para ele ir para a lua, engenharia espacial, acho que é isso. Mas que é uma oportunidade dele poder ir para a lua, para ele poder ver e ir para o espaço, algo que ele gosta, ver as estrelas. E ele acaba embarcando nessa oportunidade, a filha dele já não aceita tão bem, não aceitou tão bem. E basicamente Juhani acaba encontrando nesse novo caminho, nessa sua nova vida, na escola, no curso, para poder ir para a lua, vamos dizer assim, estudando engenharia, trabalhar com aquilo que ele gosta, vamos dizer assim. Do outro lado, a Telu, ela começa a ficar cada vez mais jovem, começa a embarcar de vez nesse mundo de juventude, mas ela há um certo conflito dentro dessa própria personagem, como se ela não tivesse encontrado um próprio conforto, como se ela não tivesse encontrado aquilo que ela queria. Por mais que ela tivesse grandes descobertas, por meio de relações sexuais, por meio da dança, há um certo incômodo, até mesmo com a forma como as outras pessoas olham para ela. Ela reduz muitos, até 22 anos, menos de 22 anos, ela se torna adolescente, se torna criança. Isso, de certa forma, incomoda, como se ela, de fato, não tivesse dado certo para ela. A memória prevalece, a memória permanece e ela se lembra de tudo. Mas talvez aquela experiência de viver a juventude numa nova época não fosse tão boa, não fosse tão agradável. E esse conflito desses dois personagens, por mais que no início poderia separar os dois cada vez mais, acabam aproximando ainda mais, quando Tolani precisa de alguém que seja guardião dela, que assim Giovanni se torna guardião. É bizarro. O filme é provocativo, ele traz um pouco desse futuro distópico, nesse experimento bizarro, de quase imortalidade, de questões de sentimentos, de realizações descobertas, lado existencial entre os dois, de realizações de sonhos, são alguns dos elementos que a gente acompanha nesse longa-metragem. Bem interessante, bem interessante mesmo. E o próprio final, quando a gente vê a própria conclusão da faculdade, ter sido aprovado no curso na faculdade, e também da própria incentiva para conversar com a família, para conversar com a filha, há uma cena bem interessante, bem cômica, curiosa, quando o Giovanni, ele jovem, de 30 ou 40 anos de idade, algo assim do tipo, ele está na frente da sua filha, e basicamente há um espelho entre os dois, eles tomando café, tomando chá, comendo biscoito, eles molham um biscoito no chá, no café, na xícara, e comem. Há uma certa imagem de espelho aqui, por mais que eles são pais e filhos, e aproximadamente ele é mais novo do que ela, ou a mesma idade do que ela, e os dois são bem parecidos, de ações, e vamos dizer até mesmo um pouco de visual, mas por estarem um na frente do outro, desse processo de rejuvenescimento, uma espécie de curioso caso de Benjamin Button, sabe? É bem interessante, até mesmo dessa própria descoberta, desse conflito da Telu, do que seria uma das personagens, que talvez tenha uma das maiores certezas, que é ficar cada vez mais jovem, mas percebe que talvez não seja tão bem isso, não seja tudo isso que ela queria. É até bem curioso quando ela, de fato, vira criança, quando ela vira um bebê, tanto como se tivesse mesmo dado um próprio restart na sua vida, tivesse dado um próprio início de tudo, com, óbvio, o Juhani sendo o pai dela, sendo o tutor legal dela. É um filme curioso, é um filme bem filmado, é um filme que tem uma paleta de cores bem clara, que dá umas certas confusões durante a narrativa da história, durante o próprio filme. Há umas cenas de passagem dos personagens durante a escada, descendo as escadas, ficando cada vez mais jovens, e com isso, cada vez que eles descem as escadas, eles descem de forma diferente, uma primeira vez segurando bem firme no corrimão da escada, com uma bengala, até mesmo senta em um momento, e nos outros vão descendo com mais agilidade, com menos necessidade de segurar tão firmemente as mãos na própria barra, enfim, é um filme curioso, fica essa dica, vou ficando por aqui, pessoal, não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, e até a próxima. Tchau!